Música Continuamos com resolução de vestibulares da região sul do país, estamos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, prova de 2024. Vamos para a nossa questão 64 desta prova. Sobre a dinâmica das comunidades biológicas, assinale com V verdadeiro ou F falsos, afirmações abaixo. Ah, não, primeira afirmação. As espécies que pertencem a uma comunidade estão intimamente associadas e compartilham limites de tolerância ecológica. O que é uma comunidade? É um conjunto de populações. E nessas populações a gente observa essas associações, seja por uma cadeia ou por uma teia alimentar, seja por outras relações ecológicas como protocooperação, como mutualismo, como comensalismo, como parasitismo. Mas a gente tem aí uma associação entre essas espécies e elas habitam, obviamente, no mesmo ambiente e estão aí num processo de equilíbrio. Se eu desequilibro uma dessas populações, eu automaticamente afeto as demais. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Perfeito. Essa vai com um Vzinho. A segunda afirmativa. A densidade populacional relaciona o número de indivíduos com a área geográfica que ocupam, independente das taxas de natalidade e mortalidade. Não, gente. A gente faz uma análise no qual as taxas de mortalidade e taxa de natalidade influenciam, obviamente, o tamanho da população. E, obviamente, se isso influencia o tamanho da população, isso influencia a densidade populacional. Então, aqui, está errada. É uma afirmativa falsa. Terceira. A comunidade Clímax pode sofrer alterações drásticas em sua estrutura, independente de eventos de mudanças de condições macroclimáticas. Quando a gente fala de comunidade Clímax, a gente fala na comunidade no alto da sua produção. Pôr no alto da sua produção. Então, ela está estabilizada. Se eu mudo, se eu trago alguma alteração drástica, eu desestabilizo essa comunidade e, automaticamente, eu não tenho mais uma comunidade Clímax. Então, também está falsa aqui. E, por fim, a densidade populacional define a abundância das espécies em uma comunidade e corresponde ao número de indivíduos que compõem sua população por unidades de área e volume. Exatamente isso. Quando a gente fala da densidade da química, a gente fala da concentração pelo volume. A mesma coisa vai funcionar aqui para a biologia. A concentração, ou seja, o número de indivíduos em uma determinada área, em um determinado ecossistema com área geográfica limitada. Beleza? Então, também está correto. Então, ficou verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Vamos encontrar aqui a sequência correta. Já é a primeira, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Afirmativa A, alternativa A como alternativa correta. A, alternativa A como alternativa correta.